. 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 das mãos da Comissão Nacional da Verdade, as informações que retratam parte da realidade que aconteceu na nossa região, que ainda hoje acontece no nosso país, não dessa mesma maneira, mas muito próximo, muito parecido, que os estudantes que eu como. Eu agradeço dessa forma a todos e muito obrigado. Vamos passar a palavra ao Manuel Benício Oliveira, também médico de seu familiar. Ah, eu queria agradecer a todos aqui presentes, ao pessoal da Comissão Nacional da Verdade, que entrou em contato com a gente há um tempo atrás, para poder começar a investigar o desaparecimento de um avô. Quer dizer, isso é muito traumático para a gente, principalmente para minha família, a família do Próvel, que está aqui presente e outros, falar desse assunto. Nós passamos a nossa vida sem falar. Nosso pai, que está aqui presente, ele nunca comentou com a gente a respeito do que aconteceu com o pai dele. A gente sabia algumas, algumas histórias, até agora que começou a ganhar tona, tudo tem. A gente sabia, a gente cresceu pelo, eu vou até falar, a gente cresceu pelo raiva do Exército, tanto que, para minha família, nenhum, nós não servimos do Exército. A gente procurou os locais. Na minha época de faculdade, quando eu terminei, eu fui chamado para servir. Eu não fui, eu não queria ir, eu consegui falar minha irmã, a gente falou com o comandante lá em Belém, e ele me liberou. Eu falei para ele porque eu não queria. Então, isso foi um trauma para a gente. Foi um trauma para a família de muitos aqui, até o Céu Belar, os outros que foram também lá, para o Evado, com o meu avô. Então, isso foi muito, mais muito o trauma que me dá hoje. Então, quando a comissão chegou aqui para falar com a gente, a gente se esqueceu um pouco, mas depois a gente foi começando, começando a falar com eles. E aí, a gente viu, e junto com a Paranolonda, a gente viu que isso não era uma... Eles estavam vindo aqui para poder descobrir a verdade. E a gente viu a possibilidade de trazer o nosso amor para cá. Nós temos o tom da nossa vó aqui no Terra, agora não tínhamos o nosso amor. Agora vamos ter, vamos poder fazer isso junto com nossos irmãos, os primos, os netos, os netos que estão presentes aqui do meu avô. Eu queria agradecer a todos aqui presente, tá bom? E que a gente não vai parar, que não vai parar. Que vocês não param, que vocês encontrem mais desaparecidos e façam esses foros. Então, primeiro, para ser entregado o corpo, para a família e os restos mortais. Então, obrigado mais uma vez pelo que vocês fizeram, que vocês disponibilizaram lá em Brasília para a gente, para trazer o corpo, tá bom? Então, deve ser todos aqui para a gente. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos os amigos. Agradeço a Comissão Nacional da Verdade. por ter encontrado, eu estou muito na embora da gente, o corpo, o corpo do meu avô e ter trazido o prazer. a gente ter essa oportunidade de que te enterraram o outro da minha mão. Eu te perdi porque eu te perdi. Desculpa, se eu não me engano, 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 não me engano. Você não imagina o que eu estou precalado, se humilhado e tudo, mas eu toquei. A minha prima regia, sendo a minha tia Beatriz, ela me mandou uma pistola, assim, para a família, de conforto, porque ela não pôde ouvir a minha tia Beatriz, pois graças a Deus não vive o meu pai e a minha tia, que mora em Belém. E ela escreveu e eu pedi a permissão de compartilhar com vocês o que ela escreveu para mim, para nossa família. Nossos avós, o Caminão das Gomes de Oliveira e a Avelina Rocha de Oliveira, eternizaram uma geração. Ângela, nosso avô não escreveu a história dele com uma tinta qualquer, mas com sangue, suor, lá e lágrimas. Muitos avós, muito trabalho e dedicação em tudo o que faziam. Hoje, sua história está sendo mostrada com letras garrafais, para que todos possam ver e ler. Aqueles que não queiram ver e ler, não importa o julgamento ou qualquer outra leitura, até a respeito dos acontecimentos por parte de alguns incidentes da ditadura, que poderão fazer a mais do que já fizeram, poderão nos amezontar, ameaçar, dificultar nossa vida, porque existem filhos, netos, bisnetos, etc. Esse é um dos fatos que jamais deverá acontecer. E se vier a acontecer, quem será condenado? Eles mesmos, punidos e envergonhados pela própria história. Nós devemos crer em Deus, que fez o universo, todas as coisas, sem pedir ajuda de ninguém. Como nós, poderíamos temer certas pessoas que ferem somente o corpo físico. O nosso temor é a Deus, todo poderoso e eterno, que pode lançar as almas no inferno. Ângela, nosso avô nos ensinou com a sua vida o mesmo que ele aprendeu com o Criador. Dor a vida pelos amigos, mesmo que causasse dores. Não fugir da luta, mesmo sendo desigual. Hoje nós estamos recebendo por ele a justiça final. Que outras famílias tenham oportunidade de saberem, pelo menos da verdade do Pai a Deus e dos seus entes queridos. E que fiquem com a eterna lembrança de um povo que soube amar verdadeiramente a vida, para que se compre as palavras de Jesus Cristo. E assim, eternizada estará a história do esposo, do pai, do avô, do sogro e a minha irmã. Meu amigo Epaminondas e amigos Epaminondas Gomes de Oliveira e sua amada esposa, Avelina Rocha de Oliveira, chamado por todos os netos carinhosamente de paizinho e maizinha. Ângela, ficarei com a imagem dele vivo, quando estava algemado dentro do carro, ao lado do tio Nondinha. Tio Nondinha é o meu pai, Epaminondas Rocha de Oliveira, que é desconhecido por Nondinha. Lá em Marabá, na rua Antônio Maia, não atravessa Santa Teregrina. Gardei na memória todos os anos que convivi com eles e as doces palavras que lhe diziam. Uma delas, abre aspas, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, fecha aspas. Assim nosso avô calava ao receber os amigos de verdade. Ângela, nosso amor, nosso avô, era muito feliz. Légia Souza. Muito obrigada, gente. E desculpem, porque falar nesse assunto é difícil. Eu agradeço à Comissão Nacional da Verdade. Eu dei um, me pedi uma entrevista na Band News FM de São Paulo. E um dos assuntos que eu falei lá, uma das propostas, é que a Comissão Nacional da Verdade não acabe em dois anos como ela foi prevista, mas que seja permanente, para que outras famílias tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Para nós da Comissão, a gente que trabalhou em São Paulo, sempre foi uma situação muito especial e tocante em envolvimento da família. A verdade desse processo mesmo, nos contatos com a Ângela, com o Cromo, com o Manuel, com a Epaminondas, com a Dona Gilane, com a Dona Inês, com a Epaminondas Filho. Por tantas vezes a gente se envolveu de maneira pessoal mesmo com essa história, se emocionando verdadeiramente, vivendo esse processo de resgate que é um processo coletivo. não é? Eu acho que a percepção da interdependência entre as pessoas e todas as coisas, ela está se tornando mais presente. mas eu acho que, da mesma forma que há esse tipo, que quando a gente salva uma pessoa, a gente salva um mundo, quando a gente mantém viva esse compromisso de localizar os aparecidos, é como se a gente estivesse, de alguma forma, localizando a todos os aparecidos políticos. Eu quero convidar para compor a mesa também o presidente da loja maçônica aqui da Dentes dos Oito, o Dr. João Alves Miranda. Oh, Dr. João Alves Miranda. Estão aí, olha aí, está vendo lá? A loja maçônica, Tiradentes, 18, foi muito importante deixar o seu projeto, nos trabalhos em outubro, recebendo generosamente o espaço por dias seguidos e hoje também a gente quer agradecer do edifício mensalmente de João Alves. E antes da gente encerrar as palavras do Epaminô dos Oliveira Neto, eu gostaria de passar a palavra para uma saudação breve do prefeito e do vereador presidente. Boa tarde a todos, a todos. Queria cumprimentar, pelo nome da toda a família aqui, cumprimentar o Nodinho, como nós chamamos. Cumprimentar o Nodinho, quero cumprimentar todos os filhos do seu Caminona, as noras, os mortos, os dos novos. Cumprimentar o seu Daniel, o garoto do projeto. E cumprimentar todo o futuro novinho, o meu, Caminona, os cumprimentar todos. E veja, esse foi um momento muito importante, não só para o nosso Porto Franco, mas para o Brasil, quando, depois de vários anos de trabalho, a Comissão da Verdade chega, nesse momento, para entregar os nossos mortais e ser Caminonas a essa família que há mais de 3 anos esperava para esse momento. Eu acho que é muito gratificante, apesar do que tinha acontecido com o Sr. Flaminondas. Flaminondas que foi prefeito de passos bons, pré-artesão, poeta e... Ele gostava muito pessoalmente, e apesar do que ele gostava, aquela. Ele tem que dar os pés de pensadores. Mas é o pessoal que deixou um legado muito grande enquanto o Sr. Flaminondas, pelo Sr. Flaminondas, pelo seu amedal, pelo seu trabalho, pela sua humildade e como cidadão do nosso município. Forçou muito, mas nunca deu mão dos propósitos que ele tinha, dos ideais. E é por esse que, talvez, a gente tenha morrido. Mas a gente quer, com o 2014, parabenizar essa comissão tão importante, que está à frente com o Daniel como gerente, como gestor, gerente do projeto. E também nós temos uma pessoa que passou por parte fraca. A gente queria muito que essa pessoa fosse descoberta, já estou mostrando aquilo, que é o José Carlos Vaz Subir, que foi o médico aqui por parte fraca. Que muitos de vocês conheceram e que deixou um belíssimo trabalho no nosso município. E desapareceu ali na carreira de São Deuá. Eu acho que nós vamos chegar nesse momento e saber onde foram deixados os órgãos mortais do Dr. João Carlos Vaz Subir. Então, gente, eu fico contente. Igual a família, que são amigos da gente, que são conhecidos. Nós criamos junto aqui, nasceu no Rio Porto Franco. E acompanhamos esse técnico. Eu tinha 13 anos, mas me lembro muito bem. A gente não tem nada do seu Flaminondas. Uma pessoa pacata, morando ali na gente no Vargas. E o momento importante é esse. Parabeniza todos. É um momento, a gente não fala que é de tristeza, mas de alegria, por sabermos que o seu Flaminondas deixou esse legado tão importante, de verdade, de seriedade e de homens aqui para o nosso município. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero aqui fazer meus cumprimentos ao Daniel, por esse lindo trabalho que ele fez à frente da Comissão da Verdade, ao Dr. Aloysio. A Otaminonda, esse grande guerreiro, quem tem uma história em busca desse passado, dessa tragédia, de tudo que aconteceu com seu avô. organguei ao Dr. Alisson. Ao Dr. Valundinho. Ao Cruelo. Ao Patrícia Berfinham, ao Br Zunzinho, Dr. Ana Claudio. Eu quero fazer entender esse cumprimento ao Nodinha, que é o Etalino Andacírio. Em nome dele, eu cumprimento a todas as famílias aqui presentes neste momento. Eu também não poderia deixar de cruzar o nome do Abelardo, do seu Messias, que foram pessoas que acompanharam essa nova história. Eu quero me dedicar aqui a Anja. Anja, eu sei que foi muito de sorte para você. A gente entende. Eu tenho um compromisso muito sério hoje, mas eu deixei de ir para acompanhar essa história que é histórica dentro do nosso município. Eu quero aqui agradecer aos professores que foram aqui presentes, porque esse é um trabalho que vai ter que ser levado de escola para que nossos jovens tomem conhecimento da história de Etalino Andacírio que foi um homem guerreiro, um homem que deixou a sua história, como disse a sua neta, escreveu a sua história com o Pai, mas vai defendendo aquilo e defendendo os seus ideais. Eu quero aqui só agradecer a toda a família. da Comissão da Verdade, que a Câmara se coloca mais uma vez à disposição. Em setembro do ano passado, quando vocês estiverem aqui, a Câmara também estava presente, dando ali a sua parcela de contribuição. Mãe, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao convívio de Bill Cromwell, por eu estar aqui. E meu agradecimento maior é a Deus. A você e a sua família de São Paulo e Mouros, depois de 40 anos, que é a oportunidade de enterrar seus restos mortais. por dentro de uma tragédia tão grande. Mas vocês querem enterrar a ele, querem estar perto dele, dando o seu último adeus. E aqui eu fico meu abraço a cada um do Senhor e a todas as famílias que se encontram aqui presentes. Meu muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a todas as autoridades que fizeram este presente em nome do meu amigo, Daniel Lerner, pelo excelente trabalho de investigação realizado por ele e sua equipe. Todos os peritos, uma pessoa do doutor Luísio. O doutor Luísio foi aquela pessoa que me cativou. Doutor Luísio, que cuidou da exubação dos restos mortais do meu avô. Doutor Luísio, com cuidado. Doutor Luísio, muito obrigado pelo melhor trabalho que o senhor e sua equipe. Doutor Luísio, muito obrigado pelo melhor trabalho que o senhor e sua equipe. está brancada Maithecus A. autonomous a sua equipe. Soene. Soene. Sere, quero cumprimentar todo o arquivo e comissão, na sua nova verdade. Pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho, mas nem no Tiago, do que pregunte-se, sabe? Por todo o trabalho de comunicação e divulgação, os dois são responsáveis por tudo isso, que é uma pessoa fita. Eu vou te notar também, todas as mulheres para trás da questão da Tia Inês, da minha mãe, que ali se encontra. E aquelas pessoas que estão tão, aqueles blocos de cartura, o pessoal que está na água, que está aqui na frente. Isso é uma questão de dizer. Aqueles que sempre foram uma pessoa tão bem ensinada, chamada tão bem longe, a quesitar, por exemplo, várias pessoas e suas esperanças. Aqueles que levantaram, que não fariam, sombrenos e não mais esperanças. como uma voz, 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 como uma voz. E nós não tivemos o tempo de falar por eles. Nós não tivemos o tempo de fazer o tempo que ele merecia. Só 43 anos depois. Uma pequena história que falava aí, Camilandos, de seus atos, daquilo que ele fez durante a passagem aqui na Terra. Ele nasceu em 1902, quando os senhores viram. No dia 5 de novembro, em 1931, ele casou com a minha avó, Catalina. Lá na cidade viratou. E o meu avô, ele tinha uma preocupação muito grande, sempre lembrada pelo soltário amarelo que isso faz para a gente. A relação à educação. Não faz o seu valor. Mas tem o trabalho de pessoas da cidade. Se falam que ele tinha uma preocupação muito grande com a educação, inclusive e principalmente com a educação de adultos. Aqui é uma faixa grande que eu venho acabando por eles. Vai aparecer a cidade com a morte dele. E o seu valor é de documentos originais e de tentativas. Cruzado na jornada da caixão. E trazia como novo. Só a instrução faz um ponto forte. Só vemos o Brasil do arte marfabetismo. Aqui eu tenho um documento assinado vindo do Rio de Janeiro em junho de 1936. Ele podia ler os mesmos fatais e lápis. Eu fazia a educação de adultos. Uma boa coisa que minha senhora não não tem outras questões. Também vindo do Rio de Janeiro com esse mesmo propósito. E abrindo 1937, um ótimo documento. O que foi possível atacar. Ele também se olha assim. Além de ser cartão, ele era caro inteiro. Aqui nós temos uma festa. Então ele comprou outra casa. Onde ele falava, o memorial sobre o astrúnio caso de esbulho das terras da Mãe Quintena de Monopá, Estado do Pará, Rio em 1943. Aqui tem vários garimpeiros também. Estão sentindo isso na pele hoje. Metade de esborda parecida. Mais uma outra em 1947. Estão vendendo pela presença da Senhora da Educação. Em dezembro de 1946. O senhor Sérgio 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 de Reservista. Nós temos a original. Que deu alegre ao trabalho policial feito por toda a equipe. E aqui, senhores, Porto Franco, Tlegues Veniado de 1951. Aqui o manifesto em Basta Sinaga, em FIALLE, juntamente com seus amigos, mais ou menos um pouquinho. Vou falar com vocês devido adiantar o tempo. Lá de Basta Sinaga tomamos conhecimento de um decreto de prisão preventiva a Luiz Carlos Prestes, Vimos lançar o nosso protesto pela prisão preventiva que obisca apenas tolher a marcha da libertação. Mas, em Basta, ele se refere a esse nosso protesto. Pedimos que seja ativado no tribunal para sermos julgados como cavaleira da esperança e um dia infeliz a nossa história pelo nosso. O senhor que lhe deu a presença de Portano, a desejada pela síntese no cartão, no dia 8 de janeiro de 1953, pediu aquele organizado do dobro do PSATS, aqui na região. 5 de setembro de 1954, aqui na região, mais precisamente, de São Lino, Presidente do Diretório do Partido Republicão, Sessão do Maranhão. A preocupação dele com a educação, nós temos um documento original que lhe diz, Associação de Proteção e Assistência Maternical de Infância. Porto Franco, Sessão do Maranhão. Diploma. Fica concebida a pavilhão das Gomes da Oliveira por título de sócio efetivo, por ter satisfeito o estatuto da Apaní. Porto Franco, 30 de dezembro de 1967, Regina Bandeira Cagliar. Eu tenho uma de milhações também. Uma das grandes vantagens dele votar, aqui está o título dele, 22 de outubro de 1970, votou no dia 15 de outubro de 1970. Todo o trabalho realizado por ele, pelo alfabetismo, pela liberdade, a liberdade de expressão, resultou, senhores, em uma grande operação de guerra, uma grande operação praticada pelo rei autoritário, que é, assim, senhoras e senhores, a maior vergonha praticada pela operação que nos apelidou e pela Paris. Por isso, também, a operação da Equatória, foi a cara de ser a Fó, aquela que mora com crianças, melhores e homens. Essa operação da Equatória, a que foi restaurante aqui, a operação que nos arrecadou entre as reias, para agora, e para cantinhos. Vamos dizer, rapidamente, que nos arrecadão está dentro do propagado. Uma única intenção, matar, exterminar. E antes da morte do meu avô, antes que ele fosse levado, aliás, quando ele foi levado, ele ainda conseguiu fazer uma carta para a minha avó, quando ele dizia assim, só agora me foi possível escrever para saberes do meu destino. terá uma maravilha e não sei quando voltarei. Peço dizer ao Paulo, meu pai, que com o petronilho vai tirar o serviço do ponto do diamante. Pode ir sem susto, que o serviço é mancha e está até a praia. Esse documento, senhores, cita o seu petronilho, petronilho do São José Barbosa, aqui presente nessa sessão. Seu petronilho do São José Barbosa, para mim, para nossa família, uma das maiores, reservas maiores dessa cidade, senhores. que nós, na família, temos honra e temos como alunos. Durante todo esse trabalho em Brasília, nós tivemos o apoio do Armando, do Alberto, do Fabrício, do Gustavo, dos seus filhos de Deus. como nós sabemos, temos em mãos da original de uma carta, de Pichuna, que é o José Rodrigues Cama, onde ele diz, o Afaminondas foi colhido aqui em minha vista, pela Força Federal, e nada pude fazer. em seguida, aquela carta que os senhores viram ali, da minha tia, que nós também temos a original. Acompanhada por guias de sepultamento, em uma testada de óculos, dois fatais, de material, quando um militar, uma pessoa do exército, chegou à cidade, se dirigiu à casa do Jano Macedo. o Sr. Jano Macedo, se encontra presente. Falou com o Sr. Jano, e o Sr. Jano indicou, que era a nossa casa do meu avô. A mesma casa, para a Santa Vaga, sobre 70, que até hoje, serve para nossa família, como abrigo, não só nossa família, para todos aqueles, que sempre que precisam, vai estar de costas abertas, como era na época dele. Naquele tempo, ele também abrigou uma pessoa, que precisava de, que precisava de, que precisava de ajuda. Uma pessoa que tinha o cardinome de Nego. Nego, aquela pessoa que morava no sítio dele, viveu na casa dele, que foi até a ilha, que viveu com o Sr. José da Marcelina, com o Sr. Guimarães, que viu o Sr. Adelardo, o Sr. Messias, o Sr. Jano Gomes, o Sr. Colón, a família que está presente, que também foi preso, o Sr. Antônio Palinho, e tantos outros filhos. os filhos. O Nego, ele tem também o nome. O nome dele, nós encontramos o Sr. Mil Gomes, com carteira de identidade do Ministério do Teniel. A nossa parte, vai ficar a carga do Teniel. O meu avô, Sérgio, tem aqui uma pequena homenagem feita, lá o diretor, o aboio. O aboio escrito pelo Cristóvão Gajalá Teixeira, que felizmente não pôde estar presente porque faleceu, mais uma pessoa da nossa família, já com 95 anos, Sr. Valdemar. Lá naquela cidade, onde meu avô foi prefeito, tem um pequeno memorial, algumas coisas guardadas pela família, e foi organizada em forma de, para que as pessoas tenham conhecimento de como eu quero no passado. Lá também tem uma escola, colégio Ângela Benício de Oliveira. Ângela Benício de Oliveira, era comerciante, secularista e autodidata, como meu avô, a mãe dele. Ela teve a honra de ser professora do governador Pedro Neves de Santana. mas também tem as críticas, e houve um problema muito sério, na nossa família, que foi controlada, onde um certo jornal disse assim, e um velho comunista, Paminondas, bom, essa é uma história sem emprego, e sem final de início. Um certo dia, desceu no aeroporto de Interatriz, um avião da FAB, trazendo agentes federais. Apanharam logo, umas tantas pessoas aqui, que mandaram buscar Paminondas, em contração. Também jogado dentro do avião, já com a velha cascaça maltratada, levada todos para a caixinha. Graças à interferência política, que os revolucionários de Imperatriz, eram tão amigos de La Roque, Sarney e outros grandes da arena, esses voltaram logo para suas casas. Alguns seus mandatos seletivos, de que eram até intervestidos. E Paminondas não voltou. Nem logo, nem jamais. Anos depois de sua prisão, os Correios entregaram a sua família em envelope contendo apenas o atestado de óbito do velho pregador do Polonismo. E cujo único benefício feito ao regime militar, foi a despesa feita com sua prisão e transporte para os corões da recessão. Até hoje, nem a família, por não dispôr de recursos financeiros algum, nem depadriamento político, nem mesmo de bagalados de direitos humanos, fizeram alguma coisa para saber, ao menos onde foi jogado ao sábado do velho caminhão. Senhores, a repórter fez a parte dele, mas não temos nenhuma mágoa. Nenhuma mágoa. E peço perdão se alguém se sentir chateado por aquele que eu estou fazendo. Eu estou falando aqui. Mas a verdade, e a verdade tem que ser dita, pela forma como nós sentimos naquele dia. Não demos a resposta. Mas se deram a resposta de um grande amigo nosso. Que coisa foi essa? Escreveu um documento de alto de agosto de 2000, ensinado pelo Cleomar de Carvalho. Tenho um lição trechinho, por favor. Ele disse que a Palminô dos Goi da Liseira, aquele autodidata que só para a palavra que dava 11 funções gramaticais, aquele idealista que era sua, que comensurava a capacidade de pensar e praticar política, estava muito além da sua época. Aquele que jamais teve apalinhamento político, porque sempre a gente acreditou ser isso um símbolo de fraqueza. E que nada mais foi do que uma vítima do ódio, da covardia e de uma revolução engendrada e injusta e eticamente inaceitável. Medida restrita, restritiva e imposta de fora. Estados Unidos, senhores. Aquele que é segundo colunista fazer apresentação ao governo do Estado, ao Presidente da República, ao Papa, até aí tudo bem. Mas, em Jesus Cristo, discordo plenamente. Pois quem teve a oportunidade de ver o mínimo de sua antologia sabe muito bem que Jesus Cristo foi o maior socialista em sua passagem sem apalinhamento político pela Terra e, por não aceitar a imposição, foi empregosamente justificado. Aquele homem que foi um teléfono transparente, que era convicto de que apalinhamento político não tem nada. O velho pregador do comunismo tem nome e será condecorado. por ter sido autêntico, por um de nossos heróis, por se admirar a luta e praude o mundo mais justo. Disso não tenho dúvidas. Por ter sido autêntico. Por ter sido autêntico. E graças a homens que não sabem nondas, Gomes de Oliveira, Dr. João Carlos Rai Sobrinho, Eu Trígito Franco, Paulal, eu tenho Paulinho. Auxílio Gomes, senhor Guimarães, me desculpem muitos outros, que por aqui passaram, que lutaram pelo direito de igualdade, de liberdade e fraternidade, para que a gente tivesse um mundo mais justo. E agradeço de coração a pela mal. Aqui está a original do jornal, que eu guardo, Senhor. Mas naquele tempo, Senhor, também, nós tivemos a visita ilustre de um Senhor que foi morar próximo da nossa casa. E esse Senhor me convidou para ser o seu secretário. Ele era um advogado. Aqui tem uma foto do dia 11 de 30 de 1977, quando esse Senhor aparece aqui. Uma boa pessoa que estava fazendo o trabalho dele. Aí logo, logo descobrimos que era um agente do SNI. Trabalhava com o João Batista de Figueiredo. Fez o seu trabalho de filtração, de investigação e descobriu que na nossa família tinha pessoas de bem. E na realidade, o que aconteceu foi uma grande armação arquitetada. Eu vi essa vez ele falando. Ficou louco com a morte, com a tortura, e com vários crimes praticados pelo governo daquela época. Senhores, que nós sabemos aqui, nós temos hoje aqui, uma certidão de alma. Em nome de Apabinutas, Gomes de Oliveira. Artículo 021253. 0155 1971. Aqui fala que ele é de pastor. Bom Espírito Nome. Só meus senhores, que tem um detalhe. Causa da morte. Puma anímico, só que da desnutrição e a menina. Senhores, doutor Luiz, doutor Luiz não fez o trabalho dele, só que esse documento traz. Após o sepultamento do meu avô, e depois de todos os documentos possíveis, vamos tentar mudar essa casa nossa. Para que aqui, vamos começar a galáxia. E muitos outros, que aqui tiveram, eles nos contaram como foi, que morreu, a Pâmina de Londres, o Pâmina de Oliveira. Para que a gente tivesse tudo isso aqui e algumas informações, senhores, hoje, eu quero fazer um pedido, um pedido de perdão, para a minha mãe, não posso fazer meu pai, ele está presente. Virou ideia fixa na minha cabeça, entrar na polícia para descobrir tudo isso. Foi contestado por familiares meus, que não queria de forma alguma que eu fosse policial. porque na nossa família promotora aconteceu toda essa tragédia, mataram nossa cor, policiais mataram nossa vida. Eu vi que tem os meus dizendo para mim, eu não gosto de você, porque você é policial. E eu escondi isso da minha mãe, dos meus familiares. só agora que estamos revelando. Passamos 29 anos, seus, buscando tudo que foi possível para esclarecer o crime que o meu país cometeu com tantos homens e com o meu amor. Quando cheguei na polícia, senhoras, nos anos 84, no pleno regime militar, eu fiquei doente, minha mãe foi cuidar de mim, 25 dias no hospital. Quando cheguei de volta, eu ia ser rifado, ia ser excluído. excluído. Mas eu tive uma pessoa, Dr. Hilton de Deus Carvalho, era delegrado, ele foi político, meu professor. E tive também um outro professor que era professor de medicina legal, dono do hospital Santa Casa, esquecendo o negócio. As duas pessoas que não deixaram que isso acontecesse. Seguindo aqui uma informação do dox dizendo que eu era neto de apaminose. Por essa razão, não era um dos motivos pelos quais eu tinha que ser excluído. Também foi quando passava por eles. Só agora eu liguei pedindo, agradecendo, e ele lembrou, Dr. Hilton lembrou disso, desse detalhe. Ele pediu que um dia eu fosse lá na casa dele e falassem o seu histórico para saber o tempo. Em seguida, eu tive um outro livro, Dr. Léo Freire da Silva Ramos. Para esse, eu confideci aí, eu contei toda a história e pedi esse filho. E muitos ajudou me mandando para cá. Quando aqui sequência hoje, o meu pígis estava ali sentado. O seu pai trabalhava na delegacia. Para lá, eu me dirigi e pedi todas as informações possíveis com relação àqueles crimes da época. Antes dessa data, todos os seus clientes da Pela do Braga, onde era o local onde as pessoas jogavam. As pessoas que se apunham é o senhor o seu pai da época de Porto Fim e de Reitorio G1. Então, com um trabalho demorado, de muita dor, de muito sofrimento. que chegavam nesse ponto graças à ajuda da Comissão Nacional da Verdade. E alguém dos senhores pode perguntar, pode questionar, dizendo, se você tinha esse documento em mão, por que que você não for atrás? A exemplo do que a minha tinha feito? Sejou uma caça que foi negada. Tantas outras famílias que tentaram buscar os seus mortos na região Maraguáia. O que que aconteceu? Quando eles entravam com a ação, pedindo a exumação, aquele local imediatamente vinha alguém que retirava os olhos, este local e desaparecia. Quando era feita a exumação, nada encontrava. Para que a mesma coisa não acontecesse com o meu avô, que nós esperamos no tempo certo. E graças a Deus, o meu avô, o presidente Dilma Rousseff, que determinou a abertura de todo esse trabalho, e colocou à frente dessa comissão o doutor José Carlos Dias. Quando eu vi o nome de José Carlos Dias, senhores, eu fiquei satisfeito alegre pela escolha. Porque nos anos de 64, ele foi advogado daquelas pessoas vítimas do regime militar. Em seguida, o nome do Daniel. E fiquei aguardando. Quando o Daniel ligou, minha mãe atendeu e passou o telefone para mim. Ele disse, Daniel Lerga, Daniel, está faltando um nome. Você completou Yosef, né? foi Yosef. Eu vou pedir o que eu disse, Daniel, e a data do seu nascimento, e todo o seu endereço, e pedir a confirmação. A partir daí, gente, eu passei a acreditar que alguma coisa é difícil fazer. E ficamos em silêncio até que hoje foi possível. Foi possível no ano passado fazer uma ação. Um trabalho de esclama da Polícia Federal como o Santos viram ali. Tudo em silêncio. O local foi guardado. Foi protegido para que não acontecesse como aconteceu na Naguai. Comprovado pelo doutor Aloysio e toda uma equipe técnica. E hoje, 43 anos depois, vai ser possível que é lá para ser possível enterrar ao lado da minha avó, como a gente sempre pediu os restos mortais do nosso pai, avô. E eu digo, senhores, a morte dele, senhores, foi assistida pelo médico Capitão Anselmo. Eu sempre sinto ele como o 74310. 74310, que eu sempre digo, é o número do CRN dele do Distrito Federal. Foi assistido por ele. Ele que assinou o atestado de ônibus, que nós vamos contestar. Com base em todas as informações que nós temos. Com base na declaração de todos os depoimentos dos senhores que nós vamos solicitar para a Comissão Nacional da Verdade. Com base no depoimento mais importante, talvez, no Pátria Livre, que isso é o que lhe fez. Eu fui em Lisboa, buscar a informação. Lá, ele me confirmou. Estava preso no pico do exército de um metro de tortura. É o pau de arara, é a cadeira do dragão. O que é isso? Está ali no dragão? Senta, amarra a mão e pede com uma cadeira de ferro e dá choque no ferro. E a pessoa olhando aquela declaração. Só que era de forma empírica, era de forma mais científica como hoje. Era no dínamo. O Pétano não resistiu e morreu, mas antes de morrer ele dizia, ninguém muda os meus ideais. Ninguém muda os meus ideais. E eu quero lembrar fazendo a citação de uma pessoa que também já se foi. Em Portugal, foi feita uma música para o Alímpico e Filipe Freitas que tem muito sorpedor na nossa casa. Então organizou as ligas camponesas junto com o meu avô, junto com o Julião, Zé Corfilho, Zé Corfilho que morou aqui em São João do Paraíso e passaram pela nossa casa. Onde o cantor dizia, diz o seguinte, não importa o que me matem, outros amigos irão. Muito obrigado, senhoras.